Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico, o vídeo de todos os dias. Se você é novo por aqui, clica em sobre na página principal, leia todas as informações antes de ver os vídeos, se inscreva, clica no sininho para receber todos os vídeos gratuitamente, curta para o YouTube te sugerir os nossos novos vídeos também quando a gente publicar, compartilhe esse vídeo nas redes sociais que você utiliza aí, Facebook, grupos de WhatsApp, pessoas no WhatsApp também. Hoje o tema é, se é da mente, não é doença, se é doença, não é da mente. Vou falar um pouco hoje sobre psicologia, falaremos um pouco de psicanálise e psicologia. Sobretudo, vou falar um pouco de Freud, a gente vai discutir aqui algumas questões de Freud. Encontrei dois sites muito interessantes, o primeiro é esse daí, vou deixar o link também na descrição, além de estar aqui. É a primeira matéria de um psicólogo, jornalista e socialista muito inteligente. Ele levantou questões muito interessantes. Então, o que eu acredito? Se é da mente, isso aqui foi uma citação de um médico, não consegui encontrar na internet quem foi que falou isso, eu estava vendo um documentário, algum médico citou isso, não lembro quem foi. Se alguém souber, fale aí nos comentários e diz exatamente isso, se é da mente, não é doença. E se é doença, não é da mente. Então, a psicologia em si fala muito nos conflitos emocionais, que os conflitos emocionais vão gerar uma síndrome do pânico, vão gerar uma ansiedade generalizada, vão gerar obsessão. E eu, particularmente, não acredito nisso. A não ser que você tenha realmente algum problema mental, alguma trauma mental aí, ou alguma coisa muito genética que te leve a ter esquizofrenia, mas os conflitos emocionais para uma pessoa que não tem nada, não sofre de nenhum tipo de demência, não vai gerar transtornos. E a pessoa que já sofre de um tipo de demência é por algum motivo muito específico. Um dos casos é o trauma ou a herança genética. Então, o que causa os conflitos emocionais? O que ele vai gerar em você os conflitos emocionais? Basicamente, vão gerar decisões conscientes e não transtornos. Lembrando aqui que eu falo isso como paciente, não sou técnico, não sou psicólogo, não sou médico. Isso aqui é apenas um vídeo de opinião. E eu estou aqui expressando a minha opinião de acordo com os mais de 7 mil inscritos que tem esse canal aqui já. E vários e vários comentários que a galera vem contribuindo para que o canal cresça, que eu jogue mais informações para a gente poder discutir isso. Porque o importante é discutir, a gente colocar o lado positivo e o lado negativo. Então, vamos dar um exemplo aí qualquer de conflitos emocionais. Você tem um problema aí com o seu vizinho, né? Que ele te estressou, vocês discutiram, obrigado por causa de garagem, de vaga, de cachorro, de filho, seja lá do que for. Então, você toma aquela decisão de não falar mais com o seu vizinho ou falar o mínimo possível. Então, você tem um conflito, geralmente emocional, que gerou em você o quê? Uma decisão. Não vai te gerar um ataque de pânico, né? Você não vai ficar em casa e ter um ataque de pânico porque você brigou com o seu vizinho. Vamos colocar, então, outro exemplo assim mais profundo. Vamos colocar um homem, né? Isso não acontece muito não, mas vamos colocar como exemplo. Aquela mulher que suga todo o dinheiro do homem, né? Que quer tudo para ela, que quer carro, casa, quer que o cara banque faculdade, isso e aquilo. Então, é uma sugadora. Não existe muitas mulheres assim, claro, mas existem algumas, né? Então, o cara tem aquele relacionamento conturbado e ela é super ciumenta e deleta a agenda dele toda do WhatsApp. e gasta o dinheiro do cara todo e tal, e o cara vai e termina. E o cara passou por um processo assim muito desgastante, até emocionalmente, com esse relacionamento. Então, o próximo relacionamento que ele tiver, ele vai tomar o cuidado para saber se a pessoa tem interesse no poder aquisitivo dele ou nele como pessoa, como ele é por dentro. Não somente a beleza ou o status ou o poder de compra. Então, quer dizer, ele passou por um conflito emocional que gerou nele uma decisão. Só que isso não vai gerar nele uma síndrome do pânico. Ele não vai ficar no shopping e dar, caramba, estou morrendo, ai meu coração, por causa de um relacionamento que ele já teve, que ele já encerrou. Então, eu acredito nisso. Acredito que os conflitos emocionais não vão resultar num transtorno. E se a gente buscar na internet, tem muitos sites que tentam desmistificar a questão da psicanálise. Eu gosto de psicologia, eu utilizo até a terapia cognitiva comportamental no meu dia a dia, as técnicas que eu aprendi, eu utilizo para outras coisas. Acredito que a TCC, a terapia cognitiva comportamental, ela vai te ajudar nos transtornos de ansiedade, mas não vai te curar. Então, ela é eficiente, mas não é eficaz. Porque eficiência e eficácia são palavras diferentes. Eficiência é aquilo que você faz bem feito. Eficácia é quando você faz o que você precisa ser feito. Então, o que você precisa? Ser curado da sua ansiedade. Então, se te ajudou, mas não te curou, para mim não funciona. E para mim não tem grande utilidade. A não ser se tem uma ajuda bem significativa. E mesmo assim, para mim o que vale é resolver a questão. Se não resolveu, para mim não serve. Vamos colocar então no primeiro site para a gente discutir. Na verdade é um blog, o cara é esse daqui. É Rolf Dejen, psicólogo, sociólogo e jornalista. O cara, para ser psicólogo, sociólogo e jornalista, o cara tem bagagem para falar o que ele vai dizer. Até porque, só por ser sociólogo, o nosso sócio, sociedade, ele estuda a sociedade, estuda os conflitos sociais, estuda a vida social, civil. Então, é o cara que ele pode falar, ele tem bagagem para falar o que ele vai dizer. Então, ele faz uma pergunta. A psicologia é uma grande farsa? Aí ele fala aqui várias coisas. Eu vou deixar o link na descrição, para quem quiser ler. Então, ele fala uma coisa aqui muito interessante. Algo que pode surpreendê-lo, você vai ficar chocado, ou pelo menos pasmo. Algo que não é frequentemente mencionado nos meios de comunicação de massa e evita lidar nas faculdades de psicologia. Quero dizer que a psicologia, em grande parte, não é uma ciência. Então, ele fala aí que a psicologia não é uma ciência. E ele fala mais. Ele fala umas coisas bem interessantes aqui. E por isso mesmo, eu, Degen, que é aquele cara lá da foto, tenho a exata noção de que a psicologia tem sido marcada por um desfile de teorias que, ao longo do tempo, foram revelados como meros modismos incapazes de responder às grandes questões sobre passagens da natureza humana. E mais, quando não têm sido mal-sucedidas, as estratégias da psicologia têm mostrado o quê? Fazem muito mais mal do que bem. É uma reclamação que eu tenho aqui também no canal. Muitas pessoas falam que vão tentar uma terapia e saem de lá muito pior. Engraçado também, ele fala aqui, bem no finalzinho, uma coisa muito interessante. Fala sobre o Eye Movement... Está até errado isso aqui. Eye Movement Desensibilization, que é o movimento rápido dos olhos. Processo de dessensibilização através do movimento rápido dos olhos. É uma técnica muito utilizada para transtornos pós-traumáticos. Por que isso acontece? Não faço ideia. Não sou psicólogo, não sei como aquilo funciona. Mas é uma técnica muito interessante. Aqui, acredito que ele fale bastante sobre a psicanálise. A terapia como psicanálise para... Não falou exatamente transtornos de ansiedade. Falou aqui de uma maneira geral, de uma maneira geral que não funciona. Foi o que ele quis dizer na maneira que eu entendi. Um outro site aqui bem legal, também falando sobre essas questões, é esse site aqui. CACP, que é Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Fala sobre a fraude de Freud. Esse texto aqui é muito interessante. Freud, para quem não sabe, foi o pai da psicanálise. E ele cita várias coisas aqui, citando citações bíblicas. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 11, 12. É muito interessante esse texto aqui. Eu comecei a ler, não terminei, mas como eu queria fazer esse vídeo aqui para vocês, espero que vocês leiam esse texto aí, porque o site aí vai estar na descrição. E que vocês tragam para mim mais informações. Eu quero informações. Eu quero que a gente discuta. Então, se você fez psicanálise, você que tem síndrome do pânico, fez psicanálise e se curou, quero que você venha aqui e diga, olha só, me curei por causa da psicanálise. Eu fiz isso e isso de tal forma e fui curado. Mas eu acredito que a maioria que vai comentar vai dizer, ah, eu fiz psicanálise e saí pior. Ah, eu fiz psicanálise um ano adiantou nada. Como os outros vídeos que eu fiz, também aconteceu a mesma coisa. Então, eu dou margem para quê? Para que você fale bem ou você fale mal? Porque o meu interesse aqui é que as pessoas se livrem, tenham uma qualidade de vida melhor. Então, vale a pena escutar os dois lados. Eu sempre escuto os dois lados. Eu não tenho uma posição fixa. Se você me falar que tem um argumento que seja melhor comprovado e que vai funcionar e que funcionou para você, beleza, eu vou acreditar na sua palavra e vou trazer aqui na forma de vídeo para que outras pessoas também conheçam essa linha aí de seguimento que você está colocando. Agora, esse texto aqui, ele é muito legal. Eu adorei esse texto aqui. Leiam, tá? O cara é psicólogo, sociólogo e jornalista. Entende muito de relações sociais, por ser sociólogo. Ele é psicólogo, então entende dos processos mentais. Ele é jornalista, tem conhecimento de mundo... O jornalista tem um conhecimento de mundo sobrenatural. Eles sabem sobre tudo. E é muito interessante. Vou ficando por aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe a sua opinião aqui. Deixe o seu comentário. E não se esqueçam de clicar em sobre. Ler todas as informações que estão lá na página principal. Vou ficando por aqui. Vou deixando aquele meu abraço com você. Uma boa semana. Estamos aí na época de carnaval. Ótimo carnaval para todos vocês. Curtam, se divirtam, protejam-se e vida que segue.